Eu, se fosse você, vinha correndo para o Giancar. Mais de 300 veículos seminovos te esperando aqui no pátio. Eles te dão até um ano de garantia na compra do seu seminovo, não é legal? E além disso, tem preço para você negociar, preços excelentes. Começo te mostrando esse 307 SW 2004, carro mecânico, completo mais couro, por apenas R$ 26,900. Preço bom, hein? Bora, 2006, 2.0 automático, carro completo mais couro, por apenas R$ 28,900. Tem que aproveitar, hein? E para você que queria um Fellini, olha esse modelo, é o 206 Fellini 2008, 1.4 Flex. Ele é completo, ainda tem rodas de liga leve, por apenas R$ 21,900. Vem aproveitar, eles têm até um ano de garantia e são mais de 300 seminovos para você escolher. Tual do Túlio, 4595, telefone 388-2120 e o site para você acessar. E confere todas as ofertas, giancar.com. Aproveita.